Eu acredito que tranquilamente uma hora essa proporção vai pra 80 a 20, 90 a 10. Ah tá, mas 10 da cripto ainda. Exatamente, a pequena, pequena, pensando na pequena. Mas 10% é muito dinheiro. Absurdo, tipo assim, a quantidade de dinheiro que vai entrar no mercado é absurda. Então assim, a minha espera por essa, um momento que melhora a proporção de dinheiro investido do lado da cripto. Mas aí a galera que tá ouvindo isso agora, aí vai meter o louco com o dinheiro do pai igual você. Aí vai querer falar assim, ah, o Chico falou. É, mas também não pode ser burro, né irmão? Também tem que, tipo assim, tudo pra ganhar dinheiro. Se tu acertar o momento, até o que tu erra, tu acerta na cripto. Que aí eu fiz um monte de merda e tava tudo certo. Mesmo errando, porque o momento era bom. Mas quando tu pega o momento ruim também, paizão, é uma ladeira sem fim. Já perdeu um dinheiro? Do ganho já, pô. Do ganho, né? Tá, sim, sim. Do ganho já perdi, porra. Eu acho que eu ia ficar calmo com isso, entendeu? Ninguém fica. Não, você me parece estar um pouco mais calmo. Ah, vai, cara. Vivendo depois de muito tempo, né? Depois de muito tempo, você começa a acostumar com a parada. E como que tá a sua vida hoje? Você, porra, você tá fazendo sucesso na internet e você continua trabalhando com Bitcoin. Como que é isso? Eu me distanciei um pouco. Já foi uma coisa que eu olhei mais no meu dia a dia. Mas eu tô sempre olhando, assim, claro. Obrigado. Tá vindo dinheiro de outras formas, né, Chico? Tá começando a vir. Tá começando a vir. Coisa boa, né? Tá começando a vir. E aí é isso, assim. Eu também sempre quis, assim, porque eu gosto muito de deixar o dinheiro do Bitcoin... Tipo assim, eu nunca fiz uma grande venda no Bitcoin, por exemplo. Né? Tipo assim, eu gosto de acumular Bitcoin. O que é fazer? Ah, tá. Você vender uma... Vender Bitcoin. Tá. Tipo, sabe? Eu tiro, assim, o que eu acho necessário pra eu viver. Deixa lá. Entendeu? É isso. Então, tipo assim, eu não fiz grandes mudanças. Tipo assim, eu não tenho grandes mudanças na minha vida. Ó, eu sou leigo nisso. Sabe o que eu fico com medo? O bagulho tá na internet. Não é fácil das pessoas hackear. É, sei lá, viado. Eu fico muito nessas... Por isso que eu nunca coloquei no Bitcoin. De um velho de 80 anos. Sim. No meu corpo. Fico, mano, na internet esse negócio aí some do nada. É, assim. Acho que não vai acontecer. Acho que é bem seguro, assim. Bem seguro. Tipo, realmente bem seguro. Porque é uma tecnologia que fala também um pouco sobre isso, assim. Aí eu não vou saber explicar porque, assim. Mas, assim... Não, mas foda-se. Ela tem uma questão da segurança, assim, que é uma nova maneira de se interagir e guardar dados, assim. E a reprodução e a comunicação entre esses dados. Sabe? Não sei. Não. Perfeito. É, exatamente. Mas é, assim, a ideia, assim, um pouco da parada. Então, assim, é seguro pra caramba, assim. É claro que você tem que saber fazer. Porque, às vezes, as pessoas confundem. Tipo, ah, mas não tem muita pirâmide? Mas é pirâmide, não é Bitcoin. Bitcoin é uma moeda. As pessoas usam o nome pra fazer pirâmide, pra fazer um esquema. 20% ao mês. Isso não existe. Não tem. 20% ao mês é o cara que inventou. Pegou lá o nome Bitcoin, botou também e tá ganhando 20% ao mês. Tchau, tchau